Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de redação, aquele momento esperado em que a gente vai dar continuidade à construção da redação, a redação inteira, assim, o passo a passo para vocês não terem dúvida e irem internalizando esse padrão Enem, não é isso? Então, sejam muito bem-vindos a mais essa aula do Goiás Bem no Enem, preparando vocês aí para arrasar lá no fim do ano e a gente comemorar bastante. Então, vamos lá? O que nós vamos fazer hoje? Acompanha comigo. Hoje nós vamos construir o D1. O que é o D1, gente? O D1 é o primeiro desenvolvimento, é aquele parágrafo que vem depois da introdução. Lembrando que nós estamos trabalhando com aquela proposta sobre os desafios de combater o bullying, o cyberbullying, não é? Na sociedade brasileira, que é a proposta do mês de março do material do redação nota mil. E lá, nós já falamos, tem aquele modelo de redação que orienta vocês sobre as partes da redação, como construir cada uma dessas partes. E hoje nós continuamos. Vocês lembram que na aula anterior a gente fez a introdução? Pois é, então hoje, segundo parágrafo. Vem comigo. Então, para construir o desenvolvimento 1, a primeira coisa, gente, é iniciar com o operador argumentativo, certo? Aquele que vem no início do parágrafo. Eu gosto de a princípio, inicialmente, mas tem uma série de operadores que você pode usar e você vai ver qual é que está nesse modelo de proposta para vocês. Você vai retomar o primeiro argumento que foi proposto na introdução. Lembra que você escolheu dois fatores para explicar a questão do bullying e do cyberbullying e agora você vai retomar o primeiro. É só sobre o primeiro que você vai falar nesse parágrafo. Depois que você retomou esse primeiro argumento, você vai desenvolver, que é fazer aquela explicação, aquele aprofundamento. Então, nós vamos seguindo. Sempre esse padrão. Quando você entende esse padrão, qualquer tema que vier, você fala moleza, eu já sei, eu já conheço, eu sei como é que eu vou construir. Então, você põe o operador, você já pode ir pensando, não, eu gosto desse operador. Pronto, toda redação você usa aquele. E aí você retoma a primeira ideia que está lá na sua introdução. Você não precisa de uma ideia nova. Você pega a que está lá. E agora você tem que desenvolver, aprofundar, coloca detalhes, dados, situações que expliquem o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese, a tese que você está defendendo, tá bom? E o que mais? E aí você vai apresentar também, nesse parágrafo, um repertório sociocultural que seja relevante relacionado a esse argumento. E você finaliza o parágrafo com uma conclusão. Sempre que você terminar um parágrafo, você faz uma conclusão, mesmo que te pareça óbvia. Qual é a ideia desse parágrafo? Termina mostrando, olha, esse é um problema que precisa ser resolvido, ou esse problema afeta muito as pessoas. Quando você encerra, você sabe, faz aquele fechamento, seu leitor fica satisfeito e o seu corretor mais ainda, tá bom? Nesse caso, você contempla o que é esperado em diversas competências. Na 2, na 3, gente, é tudo de bom, certo? E o repertório? O que é o repertório mesmo? Uma notícia, uma lei, um trecho de uma música, um filme, isso, um filósofo que você gosta bastante, um livro, tudo serve para dar força para o argumento daquele parágrafo. Fechou? Então, vamos para a prática, né? Porque a prática que é melhor. A gente entende a teoria, mas a prática faz a mágica acontecer. Então, vamos lá? Olha só, o tema para relembrar é esse, desafios para combater a prática do bullying e do cyberbullying na sociedade brasileira. Só para vocês relembrarem, hein? E nós tínhamos lá a introdução. Qual que foi a primeira ideia? A certeza da impunidade, que está aí marcadinho de azul para você não se esquecer. Então, você precisa, você dá aquela paradinha, não é? E pensa, tá bom, eu tenho que falar de como a certeza da impunidade faz com que esses casos aconteçam. As pessoas pensam, eu posso fazer porque não vai acontecer nada, eu não vou ser punido, não vai ter nenhuma consequência. Mas é claro que você não vai usar essas palavras. Você vai procurar ir argumentando, mostrando com a sua capacidade argumentativa, linguística, que você foi desenvolvendo ao longo da sua formação, para fazer essa argumentação bem consistente, bem bonita, para aquele parágrafo ficar assim, perfeito. E lembra, fica um parágrafo grande. Não tem jeito de não ficar. Então, vamos diminuindo essa letrinha por aí, porque tem muito que escrever. Tá certo? É isso. Podemos ir? Então, vocês entenderam que esse foi a introdução que nós fazemos. Então, relembrando aí que o tema é esse, nós vamos para o desenvolvimento 1, segundo parágrafo do texto. Começamos aí. Nesse contexto, olha o operador argumentativo. Você poderia usar, a princípio, é necessário compreender que a certeza da impunidade perpetua, viu? Você adapta. Nesse caso aqui, nesse contexto, esse operador fala o quê? Olha, nesse contexto que eu já expliquei anteriormente, que eu já te preparei para pensar, que eu já fiz a introdução, é sobre isso. Você mostra que você está fazendo uma sequência. É sobre isso, sobre o mesmo assunto. Essa expressão quer dizer isso. Certo? Então, vamos lá. Olha, nesse contexto, a certeza da impunidade, olha, você trouxe isso lá do primeiro parágrafo, você usa as mesmas palavras, não tem problema de repetir. Perpetua situações de agressões em ambientes físicos e virtuais no Brasil. Percebe que você explica, você traz a sua ideia relacionando com o tema. Aqui foi usada a palavra agressões, situações de agressões em ambientes físicos e virtuais. O seu leitor já sabe que você está falando de bullying e cyberbullying. Percebe? Você vai construindo, usando as palavras que você acha mais adequadas e vai ficando show. Isso é a introdução desse parágrafo. Põe um ponto final, faz aquela paradinha estratégica e agora você vai explicar. O que você quer dizer com isso? Por quê? A certeza da impunidade. Você vai explicando, você vai conduzindo. É como se você pegasse a mão do seu leitor ou do seu corretor e falasse, olha, vem comigo que eu vou te explicando o meu ponto de vista. É mais ou menos isso, tá bom? Continuando. Nós temos aí, aí você coloca. Assim, sempre coloca um outro operador argumentativo para continuar o seu texto. Sempre vocês vão fazer isso. E você vai escolher. O que vai se encaixar aqui, gente? Que repertórios que eu posso usar? Eu conheço algum caso famoso, assim, sobre bullying, que teve, que a pessoa agiu pela certeza da impunidade. Vai pensando. Cada aluno tem um, todo um universo de repertório. Talvez você não tenha um caso famoso que te faça pensar, né? O que seja relacionado a esse tema. E quem sabe uma cena de um filme ou uma série? É um assunto que aparece bastante. Por exemplo, pessoas que cometem, né, lá no filme, um ato de bullying e não são punidas e ficam tranquilas porque sabem que passam ilhesas. Você pode trazer isso para, olha, no filme tal, acontece tal situação com o personagem e ele age assim porque ele tem absoluta tranquilidade de que ele não sofrerá punições. Quando você faz isso, você dá força para o seu argumento. Mas talvez você não seja, não goste de filme. E algum livro que você leu aparece bastante, principalmente nos livros que vocês leem assim, que agrada o seu público. Aparece demais. Eu sei que você sabe aí de alguma coisa. Talvez não. Vamos ver o que mais. Dados estatísticos. Talvez você tenha visto alguma pesquisa a esse respeito. E você pode usar aqui. O que mais que nós temos? Vem me acompanhando. E alguma lei? Tem lei que fala sobre isso? Sobre a questão da violência? Você pode relacionar alguma notícia que você viu recentemente? Que foi mostrado? Gente, esse assunto é bem recorrente, né? Ou uma frase de um filósofo que possa ser relacionado com essa questão das pessoas não terem medo das consequências. Qualquer fato conhecido que você possa linkar, que seja de conhecimento geral, que venha de alguma área, por exemplo, da psicologia. Você tem algum conhecimento da psicologia que explique isso, que as pessoas só têm medo quando elas são punidas? Aí você pode colocar, olha como ficaria legal. Então, você faz esse trabalho de preparação. Eu gosto de fazer antes de começar o parágrafo, de fato, né? Faço o meu mapa mental, como a gente já aprendeu. Mas você pode fazer do seu jeito. Então, esse planejamento. Fez isso? Você já sabe o que vai escrever? Você continua o parágrafo. Então, vamos lá? Nesse contexto, a certeza da impunidade é um dos fatores que perpetua situações de agressões em ambientes físicos e virtuais no Brasil. Beleza, iniciei meu parágrafo. Assim, o que eu escolhi aqui para falar? Olha, a falta de estrutura institucional. O que eu estou dizendo, gente? Institucional. Relacionada às instituições que podem agir nesse sentido. Polícia, família, escola. Olha, como... Eu coloco um exemplo. Um sistema judiciário sobrecarregado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a justiça, a polícia não consegue acompanhar tudo isso porque está sobrecarregado. Além de falhas na aplicação das leis, contribui para a sensação de que as ações violentas não terão consequências. Olha só como está ficando bem convincente, viu só? Eu te mostro o meu ponto de vista aqui. Como que... Por que que essa situação acontece? As pessoas não têm medo da impunidade. Por quê? Porque sabem que o sistema está sobrecarregado. Porque a polícia, a justiça vai se preocupar com casos mais graves, com casos que envolvem morte, ou que atingem várias pessoas ao mesmo tempo. Isso dá para as pessoas a segurança de não terem medo das consequências. Você faz a explicação, ficou completinha, ponto final. Vai sempre fazendo isso. Não vai escrevendo, escrevendo sem dar as pausas necessárias. Por favor. E aí? Ah, o parágrafo está perfeito? Não, você precisa explicar melhor. Detalha bastante. Vê tudo que você tem para dizer sobre esse assunto, assim, que caiba num parágrafo de umas sete linhas por aí. Tá? De cinco a sete. A oito, talvez. É isso. Vamos lá. Desse modo, olha, outro operador argumentativo aí, que você vai fazendo essa ponte e vai garantindo a sua competência 4. Você vai usando essas palavrinhas, vai dando certo a competência 4. Sem uma resposta eficiente das instituições responsáveis, a mensagem transmitida é de que tais comportamentos são toleráveis, o que enfraquece o respeito pelas normas sociais e legais. Então, aqui teve uma... você reforça e explica. Sem uma... se as instituições estão sobrecarregadas, você percebe? Talvez você pense, mas está repetindo o assunto. Não, está detalhando, está aprofundando no assunto. E agora, talvez, quando você for fazer, você pode colocar o repertório antes, mas agora é que vai entrar o repertório que vai dar mais força para esse parágrafo. Olha só, conforme o sociólogo Zygmunt Bauman, em sua obra Modernidade Líquida, que um monte de gente já leu, a fragilidade das instituições em contextos contemporâneos, quer dizer, na nossa época, faz com que indivíduos se sintam desamparados e desprotegidos, o que alimenta a insegurança e o medo. Ponto, olha, veio o repertório, mais um ponto aí. Aí o seu leitor vai acompanhar, nossa, olha, o Bauman falou isso. Isso explica o que o candidato, o que o aluno estava falando, porque o Bauman também falou. Então, a ideia dele é válida. E aí, você vai agora, você viu, você detalhou bastante, o parágrafo já está bem convincente, está forte. Olha que parágrafo forte. Esse argumento não é bom? Da falta de infraestrutura, assim, das instituições. É um argumento muito bom. Então, você fala, putz, meu parágrafo está legal. Agora, eu já posso concluir. Então, vamos ver. Essa situação leva a uma normalização da violência no cotidiano, pois as vítimas não encontram respaldo ou proteção suficientes para romper com o ambiente de violência. E olha esse finalzinho. No fim, isso apenas o reforça. Olha que impactante. Está vendo? As vítimas não se encontram protegidas. Elas estão o quê? Elas se sentem desamparadas. Então, o que acontece? Isso não combate o problema. Pelo contrário, reforça. Olha essa conclusão, como ficou impactante. Você viu que a conclusão está separadinha ali? Esse finalzinho está entre pontos finais. Vai fazendo isso. Cada ideia completa, você põe um ponto final para você partir para outra ideia. Viu só? Muito bom, não é isso? Então, agora vamos ver o parágrafo inteiro, como é que ficou? Olha aqui para mim. Você tem marcadinho aí de azul, gente, todos aqueles elementos coesivos. Talvez não estejam todos. Deve ter algum aí que não foi marcado, mas olha como são muitos dentro do parágrafo. Você sabe o que essas palavrinhas fazem? Elas garantem a sua nota máxima na competência 4. Essas palavrinhas que fazem essa conexão entre ideias, entre orações. Nós temos, nesse contexto, assim, como, além de, de que, desse modo, o que, conforme fulano, né? Faz com que, o que, pois, tenho no fim e isso. Olha quantas palavras, percebe? Gente, é isso. Em cada parágrafo, você tem que pensar em todas as competências. Não há cinco que a gente faz lá na conclusão, né? Vamos deixar para lá. Mas, competência 1, 2, 3 e 4, você tem que ir garantindo em todos os seus parágrafos do texto. Tá certo? E, volta lá, o que é que nós temos marcado de verde? Essa expressão, tais comportamentos, que é para você não repetir demais o que não é necessário repetir. Igual, na segunda aí, essa situação, né? A situação de que as pessoas se sentem desamparadas e desprotegidas. Quando eu uso esse tipo de construção, essa situação, esse problema, é para evitar repetição desnecessária. Mas, você viu que tem palavras que se repetem e não pesam no texto? Porque são palavras necessárias. Elas precisam ser repetidas. Quando você fala de violência, quando você fala de falta de punição, por quê? Palavras relacionadas aí que estão construindo esse parágrafo. Então, desenvolva isso, esse olhar. O que eu posso evitar de repetição que está deixando meu texto pesado? É uma repetição desnecessária, inadequada. E aquela repetição que, de fato, é necessária para você ir marcando as palavras-chave. Para o seu leitor sempre lembrar do tema e ir te acompanhando. Viu só? Que maravilha! Então, pessoal, é assim que a gente constrói um bom parágrafo. Então, nós fizemos o quê? O desenvolvimento 1, maravilhoso, perfeito. Está aprendendo como é que faz essa construção? Que lindo! Então, treine mais, treine com todos os temas que você puder. Porque esse treino, essa escrita, vai garantir um resultado final muito bom. Você vai ver, no final você vai falar, valeu a pena. O esforço valeu a pena, o treino, a escrita, incansável. Vale a pena sim, certo? E na próxima aula, nós vamos falar sobre o segundo desenvolvimento. Viu só? Então, muito obrigada e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!